Encontro Marcado, o melhor lugar. Que delícia, que isso bebê, a partir de agora começando mais uma edição do Encontro Marcado aqui na Nativa. Tá me ouvindo bem, hein? Que delícia. Vamos lá, gente. A partir de agora, Encontro Marcado. Tivemos a volta do Encontro Marcado, né? Nessa nova edição do Encontro Marcado aqui nos novos estúdios da Rádio Nativa aqui em São Cristóvão, Rio de Janeiro. Tivemos o primeiro Encontro Marcado com o Naldo Beni. Depois tivemos mais um Encontro Marcado com o Sorriso Maroto. E agora dessa vez a gente traz um dos maiores cantores do Brasil. O cara que foi campeão, vencedor de um grande reality show. O cara que tem uma voz espetacular, ele nasceu em Fortaleza. Foi criado nos Estados Unidos e com apenas 26 anos de idade já conquistou o Brasil. Antes era Samuel, agora é Sam. E hoje o Encontro Marcado da Nativa é com ele. Sam Alves. Boa tarde, Elogente! Boa tarde, Sam. Boa tarde, cara. Acho todo mundo em casa vai ficar surdo. Olha, com essa galera que tá aqui hoje, com esse auditório maravilhoso, acho que a gente vai ferver esse estúdio. Vai ter, vai bombar, vai animar. Gostei demais. Que maravilha. Muito bom ter você aqui mais uma vez. Aliás, antes, você vem lançar uma música aqui comigo no meu programa. Eu fui, eu obriguei você a falar uma frase. Foi mesmo. Que eu ganhei alguns grandes milhões de likes. Que é o Que Isso Beber, né? Que isso, bebê? Que isso. É a segunda vez da minha vida que eu falo isso na rádio. Pois é, você vê como a vida de artista não é fácil. A galera zoa nas redes sociais. Pois é, mas é gostoso, né? É uma zoação legal. Sam, é um prazer te receber aqui, obviamente, aqui na Nativa. Sam Alves, o seu segundo CD, o seu segundo CD está nas lojas de todo o Brasil. São 11 faixas, sendo que 4 dessas faixas em inglês. É isso e por quê? A ideia realmente é continuar o mesmo repertório em termos de língua desde o programa. Cantar em inglês e português. Eu canto desde minha infância em inglês. Então, a ideia é realmente continuar um disco que mostrasse o meu trabalho autoral, tanto em inglês quanto em português. Eu quis fazer mais em português porque realmente a gente sentiu muita falta no primeiro disco. Um disco ser maior em inglês, a comunicação com o público nos shows. E realmente poder ter isso ao vivo. Então, eu quis colocar um repertório mais em português. Nessa vez, para o show mesmo. Focado mais no show. Que maravilha, maravilha. Que bom. Cantar para você, seja em inglês ou em português, é tão natural quanto respirar, né? Até porque você morou lá fora, então, mais do que natural. É, para mim, realmente, assim, a minha mente, às vezes, as pessoas perguntam se eu penso em inglês, se eu oro em inglês. Realmente, as coisas vêm mais naturalmente para mim no inglês mesmo. Por ter sido criado lá a vida inteira. Então, mas o português já tem até melhorado demais o meu português. As pessoas que me conhecem, quando eu entrei no programa, quando eu vim dos Estados Unidos, eu já falava tanta palavra errada, tanta coisa errada, que a galera ficava rindo na minha cara, assim, dizendo, nossa, isso não é assim, não sei o quê. E com o tempo, dois anos agora no Brasil, o meu português tem melhorado muito mesmo. Isso é convivência mesmo, todo dia. Então, vamos lá. Gente, vocês querem São Alves? Sim! A partir de agora, no encontro marcado São Alves ao vivo. A Nativa é um show! Encontro marcado Nativa. Tua boca, teu olhar, o convite é o mercado Já tentei evitar, mas quando fico ao teu lado O corpo ferve, perco os sentidos Me vejo escravo do desejo Bem na hora da me rendo Quantas vezes eu disse I love you Te quero tanto mais Você fugiu e não permitiu E já quebrei a cara Mas eu não desisto do que eu quero O que me ensina é você Não dá pra entender esse mistério I love you Sinto uma força sobrenatural Que não me deixa ir embora Por mais que eu arrume as vanas É penso ao cruzar a porta Ao ver você me implorar Cheia de lágrimas Cheia de lágrimas Nos olhos eu vou se negar E volto Quantas vezes eu disse I love you Te quero tanto mais Você fugiu e não permitiu Já quebrei a cara Mas eu não desisto do que eu quero A minha cena é você Não dá pra entender esse mistério Já tentei conquistar Seu medo de errar Vou imaginar tudo o que podia ser Sempre a duvidar Sinto no seu olhar E mesmo assim Eu não quis fugir Me rendi Me prendi Mesmo aprisionado Por você Sou livre Eu te saio Eu não permitiu Eu já quebrei a cara Mas eu não desisto do que eu quero A minha cena é você Não dá pra entender esse mistério I love you I love you Encontro marcado Nativa Nativa E aí? Vamos mais uma? Claro, mas é óbvio Vambora Nativa FM Encontro Quando eu me lutar Não fecha meus olhos No porquê me prendi Só com o teu olhar Se o amanhecer Vias sem o meu sonhar O que causar nos teus olhos Não parei de pensar No mesmo olhar Que me acostumei Que arrependi De um dia conhecer A coisa pior Amar ao querido Me parece alguém E não poder ter Tudo aquilo que eu sonhei Tudo que eu tanto almejei Nas noites sonhando De tanto amor Que te trocaram Se pelado Um dia feliz Para o céu Viram cem anos Sem te dar Será que um dia Eu não vou mais ter A vontade De não amanhecer Será que não falar E me segurar Irá fazer com que eu Não venha mais te querer Não vou procurar Não vou procurar Um outro alguém Não vou sentir o mesmo Sem você Sem você A coisa pior Amar alguém Amar esse alguém E não poder ter Tudo aquilo que eu sonhei Tudo aquilo que eu sonhei Tudo que eu tanto almejei As noites sonhei As noites sonhando De tanto amor Um dia Tentaram Se pelado Um dia Feliz Para o céu Viram cem anos Sem te dar Será que um dia Eu não vou mais ter A vontade De não amanhecer Tudo aquilo Que eu sonhei Tudo que eu tanto Almejei As noites sonhando De tanto amor Um dia Tocaram Se pelado Um dia Feliz Na do céu Viram cem anos Sem te dar Será que um dia Eu não vou mais ter A vontade De não amanhecer Eu não vou mais ter Eu não vou mais ter Hoje nós teremos A participação De uma cantora Calentosíssima Já está na sua Segunda música de trabalho Vou dar um oizinho Para ela aqui Oi 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 galera Oi Oizinho O presidente O que é o senhor O senhor O senhor O senhor O senhor O senhor Antes mesmo de você Ganhar o The Voice Brasil Você já era um vencedor Quando você tinha Dois dias de vida Você foi deixado A gente tem que comentar Sobre isso Não tem jeito Você foi deixado Numa caixa de sapatos Na porta da casa Dos seus pais adotivos Como é hoje Aos 26 anos Olhar para trás E ver tudo Que você já passou Até aqui Só tenho uma palavra Para dizer Deus mesmo Tudo que eu passei É Poucas pessoas Até sabem Que minha mãe Nunca podia ter filhos Então Eu fui deixado Na porta da casa dela E ela ter criado um filho E ela ter sido cantora E ter criado um cantor Nossa Então realmente É uma história Que só Deus Pôde escrever Essa história mesmo E fazer tudo O que aconteceu Na minha vida Até hoje Que foi eu poder Morar fora dos Estados Unidos Ter oportunidade De poder crescer Em outra cultura E aprender Em outra língua também E ter ainda mais O português em casa De poder Fazer essa reviravolta Toda Um 180 E vir ao Brasil Tentar o The Voice Aqui Depois de tentar o The Voice Nos Estados Unidos Não dar certo lá E dar certo aqui Na minha terra nativa Então Realmente Uma coisa que Foi mudança de história Que tudo que foi escrito Realmente para acontecer Dessa forma Você foi um bom filho Para os seus pais adotivos Sempre Não era levado Não, não Não estou nem dizendo Isso Sempre realmente Eu fui muito Muito, muito educado Muito Minha mãe Sempre me criou Não podia responder Ela dizendo Você Eu tinha que dizer Senhora Sempre pedindo a benção Antes de dormir Benção mãe Benção pai Então é uma criação Eu não poderia ter tido Pais melhores Realmente Eu fui colocado ali Numa situação Que eu fui criado Numa família maravilhosa Uma família que me ama Uma família que me criou Muito bem Uma família que me criou Na igreja Uma família que me criou Realmente com Querem absorver tudo De cultura De aprendizado De escola De educação Me colocaram em boas escolas Nos Estados Unidos Mesmo a gente não tendo Condição financeira muito Mas meu pai Trabalhava muito Para eu ter essa condição De ir para uma escola boa Nos Estados Unidos Então eu não poderia ter pedido Por pais melhores Maravilha Você sonha em ser pai E que palavra Família O que a palavra família Significa para você? Família Para mim significa A essência da vida mesmo Porque tudo na vida da gente Hoje é base de família É quem a gente ama Tanto a nossa família de sangue A nossa família adotiva Ou a nossa família Que a gente Pessoas que a gente agrega A nossa família São os amigos Os parentescos Longes mesmo Então para mim Família é a essência Da vida mesmo E pai? E pai? E eu ser pai? É Eu ser pai? É Então sim Um dia Mas não hoje Então hoje a gente vai de que? De música Olha galera Vamos lá Salve Encontro Marcado Nativa Essa eu quero ver vocês cantarem junto comigo Nativa FM I could never ever last forever Or maybe together Maybe together We could see This feeling inside me Pulls me closer Won't you come closer Be with me Slowly In my arms I'll hold you Come with me And I'll show you All that we will be Take my hand And we will grow Together Never be Told This will never be You'll always be With me Even raindrops Always dive together In crazy weather Every time So won't you dive with me Into this crazy love Just hear me out my love Won't you be Won't you be Slowly In my arms I'll hold you Come with me And I'll show you All that we will be Take my hand And we will grow Together Never be Told This will never be You'll always be With me Summer's coming God And my youth Has run The ways Have washed away All I've written In the sand But I'll write it again And I can promise I will never ever Let you go I'll always hold on To what You once told me That you love me Só vocês Vamos lá You once said Slowly In my arms I'll hold you Come with me And I'll show you All that we will be Take my hand Take my hand And we will grow Together Never be So this will never be Oh no 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 Slowly In my arms I'll hold you Come with me And I'll show you All that we can be Take my hand And we will grow Together Never be Told This will never Never be You'll always Be with me Ooh 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 And I'll have a last Forever But maybe Together We could see Olha, tá me segurando Pra não rir Vocês fazendo brincadeiras Nativa Nativa FM Encontro marcado Muito bem Encontro marcado O Sam Alves Gente, tá bom? Tá ruim? Tá ruim Que maravilha Que bom Que bom Tem essa energia Positiva aí De vocês Junto com a gente aqui Em mais uma edição Do Encontro marcado Sam Alves Você nasceu no Brasil Foi criado nos Estados Unidos Nós já falamos Eu quero saber A sua opinião Sobre Dos países Que tem Uma vivência melhor Que dão uma qualidade de vida melhor E o Brasil Qual é a diferença De estar lá fora Ou aqui Aqui no Brasil São muitas diferenças Na verdade Porque É outra cultura Outro povo Infraestrutura Diferente Realmente Assim O básico Língua O povo Realmente É difícil falar São tantas diferenças Tantas diferenças Mesmo Assim que Não tem comparação Mas assim Em termos de Da forma que eu fui criado Eu fui criado Numa comunidade brasileira Então Massachusetts O estado onde eu morava Tinha muitos brasileiros Tem uma cidade lá Que é chamada Framingham Que é muito Basicamente A população 90% é brasileira E você anda no centro Você vê a bandeira brasileira Pra todo lado É loja brasileira É padaria brasileira Então é uma cultura Que chegou nos Estados Unidos Pra dominar aquela área ali Aquela região ali Então eu sempre estive muito próximo Da cultura brasileira Sempre assistia A televisão Assistia o programa do Jô Assistia Sair de baixo Quando era Na época que ele tinha Assistia o Globo Repórter Meu pai sempre assistia O Globo Repórter Assistia junto com ele Então Sempre estive muito ligada Ao Brasil Mesmo morando lá fora Então eu não E ao mesmo tempo Também Desde 98 98 99 2000 2003 2006 2007 2009 Todos esses anos Eu vinha pro Brasil Visitava minha família Aproveitava as minhas férias Das aulas Ficava três meses Aqui no Brasil Então sempre foi Muito ligado mesmo Mas se você não tivesse Essa fama de hoje Se você não fosse famoso Você estaria morando no Brasil Ou nos Estados Unidos? Olha, por eu não ter tido O passo de sair Dos Estados Unidos Pra vir pro Brasil Eu teria continuado lá, né? Porque realmente Eu tava Na constante mesmo Continuando estudando O que te trouxe no Brasil Foi realmente esse espaço Essa ideia de vir aqui Fazer Foi, realmente Porque na verdade Eu nem acreditava Em fazer The Voice Brasil Na verdade Eu fiz The Voice nos Estados Unidos E a intenção Era fazer o The Voice Nos Estados Unidos Pular uma temporada A produção americana Mesmo que falou pra mim Ah, você tava na quarta temporada Pula Quinta temporada E na sexta temporada Você tem uma vaga de novo Pra poder voltar E aí eu pensei Vou fazer a sexta temporada Aqui nos Estados Unidos Algumas pessoas Coditaram a ideia De eu fazer o The Voice Na Inglaterra também No Voice UK Mas aí Começou a realmente Inundar As minhas redes sociais De pessoas pedindo Que eu fizesse O The Voice Brasil Pensa pelo menos A inscrição Então eu tentei Fez a inscrição E fui chamado Então eu tomei um passo De fé mesmo E tranquei minha faculdade Saí do meu trabalho Que eu tinha acabado De ser promovido Para assistente gerente Da loja que eu trabalhava De roupa E fui tentar Do The Voice Brasil E acabei ficando Então foi uma mudança Assim que eu não esperava Algo que realmente Eu não esperava Mudar Para o Brasil Porque eu não achava Que eu ia chegar A final do The Voice Que eu ia ganhar Um contrato com a gravadora Que eu ia gravar Um disco Então eu achava Que eu ia ter uma oportunidade De vir aqui Mostrar meu trabalho E através disso Surgiriam oportunidades Com produtores De estúdios Essas coisas assim Maravilha Vamos mais uma E daqui a pouquinho A gente volta Com a participação Especialíssima Da nossa querida Stephanie Blue Vamos embora? Vamos, vamos Esse é o nosso vídeo Nativa FM Encontro marcado Será que consigo aclamar Essa vontade de te ver Já tentei não dar pra evitar Vou me perder O teu sorriso E tua voz Teus abraços Que eu me prendo Com o menor Por favor Nunca me deixe só Eu olho nossas portas Uma delas pelo chão Dentro daquele dia Segurei a sua mão E disse que o amor Não vai passar Pois o que Deus uniu Ninguém pode separar Vivo dia a dia Pra encontrar a solução Que me traga paz E acalma o coração Mas só por um segundo Você esteja junto a mim O meu mundo Encontro marcado Nativa Eu pego nosso vídeo Na tarde de domingo A felicidade preenchendo o ar Aperto o play Escuto o teu riso Aperto o paus Pra te admirar Eu volto pro início Teu jeito é meu vício Lembro como é bom te abraçar Então eu dou o stop Antes que eu acorde E começo a chorar Eu olho nossas portas Uma delas pelo chão Lembro aquele dia Eu segurei a sua mão E disse que o amor Não vai passar Pois o que Deus uniu Ninguém pode separar Vivo dia a dia Pra encontrar a solução Que me traga paz E acalma o coração E só por um segundo Você esteja junto a mim No meu mundo A distância não vai separar No meu mundo Estaremos sempre juntos Eu segurei a sua mão E disse que o amor Não vai passar Pois o que Deus uniu Ninguém pode separar Vivo dia a dia Pra encontrar a solução Que me traga paz E acalma o coração Pra que só por um segundo Você esteja junto a mim Vivo dia a dia Vivo dia a dia Pra encontrar a solução Que me traga paz E acalma o coração Pra que só por um segundo Você esteja junto a mim Que encontro marcado especial O bom é quando supera as expectativas Que é realmente o que está acontecendo aqui hoje São Alves Agora convidada Oi Aliás Oi foi a sua primeira música de trabalho Que começou a tocar aqui na Nativa Não é isso? Isso mesmo Foi a primeira rádio a tocar a sua música Foi a primeira rádio a tocar a minha música E foi uma emoção Assim Inexplicável Você escutar a sua música no rádio É um arrepio No outro dia eu liguei a televisão Quase nunca eu acordo de manhã Quase impossível Eu já acordei de manhã Estou vendo lá um programa da Ana Maria Braga Daqui a pouco termina o programa E começa a tocar Oi Gente Meu Deus do céu Eu fiquei emocionado Gostei muito Fiquei muito feliz E assim Você tem uma voz maravilhosa Uma voz doce demais Uma voz diferenciada Quero te parabenizar por isso E agora já está na segunda música de trabalho Isso mesmo O tempo que durar O tempo que durar Você acha que nada é pra sempre? Olha Eu gostaria de acreditar sim Que algumas coisas são pra sempre Mas A vida tudo é um pouco efêmero As coisas passam As pessoas Entram e saem na nossa vida Mas eu acredito que alguns amores São pra sempre sim Amor de pai De família Como o Sam estava falando aqui Acho que são Amores eternos sim A gente está falando isso Porque a música nova dela Fala justamente Retrata justamente Essa coisa que eu quero sim Eu quero sim Só não quero pra sempre Porque você está se preparando Pra não se machucar De alguma forma Com algum acontecimento Não é isso? Acho que tu quer saber o que é isso É É verdade Mas na verdade O amor de pai O amor de família Esse amor Esse amor vai pra sempre mesmo Sim É transcendental Não tem como Amor de pai Mãe Irmão Irmã Família que a gente escolhe também Não tem como Exatamente Quanto tempo A quanto tempo você canta? Olha Eu comecei a fazer Aula de canto Com 10 anos Mas Cantar profissionalmente Tem uns Uns 4 Aninhos aí Por aí Você fez alguns Dingles Alguns trabalhos Pra agências Comerciais Comecei a ir Na verdade Fazendo Jingle Pra marcas E comercial de TV Cantando E tudo mais E aí foi Começou E aí eu comecei a compor Também Que era uma coisa Que eu não Estava acostumada a fazer Me apaixonei E aí quando eu vi Estava rolando Você morou um tempo Em São Paulo Você Você fala Alguns idiomas Algumas línguas Olha A minha mãe É alemã Então a gente fala alemão É brabo hein Coitado do seu pai Coitado do seu pai Lidar com o que? Alemão Filho de alemão Porque ele não fala Então é muito engraçado Que a gente fica Conversando em alemão Em casa Quando a gente não quer Que ele entenda Entendeu? E aí é assim É muito divertido E inglês também Que Estudei num colégio Que tinha aula de inglês Desde muito cedo Sempre gostei de ouvir Música em inglês Também Então E ela tem inglês bom mesmo Que eu ouvi aqui no Instagram Muito obrigada Se você tá falando Eu fico Maravilha Então vamos fazer o seguinte Vamos escutar Estefano Blue Vamos lá Vamos lá gente Obrigada Nativa FM Encontro marcado Encontro marcado Nativa Oi Eu não quero mais você Oi Eu não quero te perder Ei Não consigo entender Os lados opostos Da moeda E do coração Oi Só queria te dizer Oi Eu não quero mais ouvir Quer Quero uma explicação Dois lados que encaixam Tão distantes Na confusão E quem vai dizer Quem tem razão E quem tem certeza O abre mão Quem é o culpado Vai pedir perdão Ou não Oi Só queria te falar Oi Sinto muito te informar Diz Diz Que eu sempre amei você E agora Será que isso vai Se desfazer E quem vai dizer Quem tem razão E quem tem certeza O abre mão Quem é o culpado Vai pedir perdão Quem já ouviu essa música Aqui na Nativa E quem vai dizer E quem vai dizer Quem tem razão E quem souber Canta junto E quem tem certeza E quem tem certeza O abre mão Quem é o culpado Vai pedir perdão Ou não E quem vai dizer Quem tem razão E quem tem certeza E quem tem certeza O abre mão Quem é o culpado Vai pedir perdão Ou não Vai pedir perdão 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 Nativa Que voz linda e doce Obrigada E dá pra ver que estudou mesmo Estudou o canto Vamos cantar uma junto então agora? Com certeza Será uma honra inexplicável Vamos lá Nativa FM Encontro marcado Uma situação inédita agora Heart Heart Beats Fast Colors And promises How to be brave How can I love When I'm afraid To fall Watching you stand alone All of my doubts Suddenly go away Suddenly go away So now One stop loss I have died every day Waiting for you Darling don't be afraid I have loved you For a thousand years I love you for a thousand more Time stands still Beauty washes She is And I will be brave And I will not let anything Take away But standing in front of me And every breath And every hour Has come to this Climb step closer Climb step closer I have died every day Waiting for you Darling don't be afraid I have loved you For a thousand years I love you for a thousand years I love you for a thousand years I will find you Time has brought you God to me I have loved you For a thousand years I love you for a thousand more I have loved you And I will not let anything Time has brought you I love you I love you That's it, guys What do you think? What did you think about Stephanie Bull? Good? Good girl? Good girl? Good girl, good girl Good girl Good girl Good girl Good girl Good girl Gente, isso vindo do ganhador do The Voice Brasil Não é brincadeira não, eu tô com o coração aqui Disparado Tem que entrar no The Voice também Quem sabe, né? De repente Maravilha, Sam Alves aqui no Encontro Marcado de hoje Participação especialíssima Mais do que especial de Stefano Du Eu quero agora fazer o seguinte Tem alguém que quer muito, muito, muito Fazer uma pergunta pro Sam? Quem quer fazer uma pergunta pro Sam Alves aqui? Quer muito fazer essa pergunta Pode pedir o número de telefone, essas coisas? Brincadeira, gente, tudo brincadeira Cuidado que o Sam não quer fazer filho agora, não Tem alguém que queira fazer uma pergunta? Tem? Tem? Faz aqui nesse microfone aqui, por favor Quem é que tem? Não? Ninguém quer fazer uma pergunta, gente? Mas o povo me conhece, me traz pra frente Tem uma aqui que tá vermelha Ali, ó, branquinha, tá vermelha Igual massa de tomate, ó Gente do céu Então vamos lá, vida que segue aqui Tem? Então vamos lá Vem aqui, ó, você, ó Nesse microfone Não, vai lá, eu vou lá Ah, isso, Sam, vai Qual o seu nome? Luana Luana, de onde? Luana, amor Você é do... Perto do Meg Perto do Meg Perto do Meg Localização, mas é legal, né? Vai que cola, né? Pode fazer a pergunta? Claro Em quem foi inspirado a amanhecer? Quem foi inspirado? Essa pergunta é difícil de responder? Olha, porque elas participaram do encontro com os fãs E eu contei um pouquinho da história dessa música Essa música foi baseada numa... Uma pessoa que eu me apaixonei por ela E ela, infelizmente... É... Teve que viajar pra longe E não pôde ficar perto E aí o namoro nunca rolou Então eu escrevi essa música Porque eu sonhei com ela E toda noite sonhando com ela E dava aquela vontade De não amanhecer Pra não terminar o sonho Revelar o nome? Não vou revelar o nome, não Caramba, êxito é evidente Eu ia te perguntar isso agora Revelar o nome Eu ia perguntar isso agora Alguém falou isso? Não, revelar o nome não vou, não Ah, não E você vai cantar essa música? Ela veio depois da minha ex-namorada Que foi que inspirou a Be With Me Essa pessoa veio depois Você vai cantar essa música pra gente hoje? Amanhecer? É? Cantei Foi a segunda que eu cantei Ah, foi a segunda? Já foi? Ah, tá Maravilha Agora, ô, ô, Sandro Mais uma vez a gente vai falar sobre isso Sobre The Voice Brasil O que foi? Nada Eu só olhei pra ela e falei Todo mundo sabe que você ganhou o The Voice Brasil É... Dois Em dois mil e treze Agora na primeira fase do programa Os quatro jurados viraram pra você Qual foi a sua reação Ao perceber a aprovação de Cláudia Leite Nuno Santos Daniel e Carlinhos Brown O que você sentiu naquele momento? Na verdade eu nem percebi quando viraram Foi uma coisa assim que tipo Eu tava com os olhos abertos Em certo momento eu vi as cadeiras viradas Mas assim Eu não acreditei até Até que eu tive que perguntar Se tinham virado mesmo Foi um choque Foi uma coisa assim Porque a gente ficou A gente fica muito tenso Quanto mais a gente canta a música Quanto mais vai chegar no final De não ver a cadeira virar E na... Na hora que viraram Pra mim Sei lá A minha mente ficou devagar Eu pensei Já terminei a música Não viraram Viraram Enfim Fica confuso mesmo Fica confuso Deu uma confusão na minha cabeça E... Mas assim Eu acho que eu percebi Que... Que as luzes do chão Do palco Que acendem Junto com a cadeira Quando elas viram, né? Eu percebi que estavam acesas Aí acabei Dando aquela ficha caindo Tipo Nossa, viraram Caraca, aí eu até olhei pra cima Até agradecer a Deus mesmo Que maravilha E foi uma emoção assim De... De... Tá surpreendido Porque eu tava... Eu fui preparado Esperando o pior Entendeu? Já esperando assim Ah, se não virarem Eu vou pegar minhas más No outro dia Volto pros Estados Unidos Volto pro trabalho Pegar outro... Porque o gerente me deu Meu trabalho de volta Se não acontecesse nada Ah, é? Ah, você já tinha desenrolado isso Com ele, né? Já tinha desenrolado isso Já tinha desenrolado Já Não, realmente Mas assim Eu fiquei realmente Muito surpreso Muito surpreendido E... Veio aquela sensação De, tipo E agora? Caramba E agora? A próxima fase Como é que vai ser? E quem te treinou Foi a Cláudia Leite Você tá contato com ela até hoje? Com a Cláudia? Com a Cláudia até hoje Que maravilha Que maravilha É uma mulher super engraçada Ela é maravilhosa Ela tá sempre com a gente aqui Então vamos lá, Sam Mais músicas? Vamos lá? Vamos Então vamos lá Mais salvos aqui no Encontro Marcado Nativa Essa aqui é de última hora Pediram que eu cantasse essa aqui Então Vamos lá Nativa FM Encontro Marcado Eu vim amar você até o final Da chuva que navega No seu corpo tropical Espera amar você até dura A luz que esclarece Esse sol sem descansar jamais Amar o quanto precisar Te amo Então recusa a escuridão Te amo Pra que chorar? Chorarei Você resiste em mim Eu vim servir O amor e aterrissar Os anjos dos meus versos Pra você não me deixar de amar Será que em Deus os versos Nascem assim Como em toda primavera Nascem flores pra mim Na jardim Amar o quanto precisar Que ame Que ame Então recusa a escuridão Te amo Pra que chorar? Chorarei Você resiste em mim A areia lamba e o sal Já passou o temporal E a solução Só você e eu A alma bebe o mar Que vazou do coração E você me faz Me fazer feliz O quanto precisar Me ame Então recusa a escuridão Porque eu te amo Pra que chorar? Chorarei Você existe em mim Você existe em mim Você existe em mim A Nativa é um show Ele que estará dia 14 Agora de novembro No Teatro Rival Às 20h30 Dia 2021 Em Salvador No Teatro Sesc Na Casa do Comércio São Alves No Teatro Sesc 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 We found love in a hopeless place We found love in a hopeless place I want to thank you for that music I shut a light in an open door Loving life I will divide Turn away cause I need you more Feel the heartbeat in my mind It's the way I'm feeling I just can't deny But I gotta let it go, let it go We found love in a hopeless place We found love in a hopeless place We found love in a hopeless place We found love We found, we found, 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 we found a l-l-l-love We found love in a hopeless place 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 Enquanto uma cara nativa Que energia é essa, meu povo? Gente, infelizmente Acabou Acabou Infelizmente o encontro marcado de hoje Chega ao fim Mais uma ou não, gente? Eu cantei mais do que eu deveria ter cantado Então Pois é, então O povo é que manda, né? Aí, gente, mais uma Mais uma com o Sam Alves Aqui no Encontro Marcado A nativa é um show Encontro Marcado Não vou parar para a nativa Nativa FM Encontro Marcado I want to fall Então tá, vamos lá Mas não é ao vivo, não É ao vivo? Então tá Essa aqui é a que eu escrevi I want to fall My heart Is on a ledge For you Hold on to me What have you got to lose? Please hear me When I say When I say That I want I want I want to Fall Fall in love Nativa Encontro Marcado Nativa O amor Do vídeo You got me Got me Got me Like I never In style For you Walk a tightrope For your love It's all I hope Keep me running For 100,000 miles I've been breaking All my risk Coincidentally Changing all my plans To be with someone Like yourself Creating all the plans Ones that I can only hold Hope for you To be a part of Hope for you To give your heart of Only, only to me And nobody, nobody else Can't you see How far I'm going to Where no one's ever Dead to the deeper steps No matter how I fall Talk for you I know I'd fall If you could only see What you mean to me You would always be A real part of me My heart is on a lash For you Hold on to me What have you got to lose Please hear me When I say That I want I want to Fall in love With you Fall Fall in love Fall 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 My heart is on a ledge Ready to give in to gravity There ain't nothing else I can do no other remedy The feeling that I get When you're right here next to me It makes me do insane things That people call crazy I don't need to listen to What everyone has to say If you're the one that I ask for When I buy my head a break There's only one Who take it away from me He just killed me And I know he sees You're the one for me I don't know If you can see Your love's all I need All I need All I need My heart is on a ledge For you Hold on to me What have you got to lose Please hear me When I say That I want I wanna Fall 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 In love With you Fall Fall In love Nativa Nativa Tom Jôs Vem para o meu Macar de ver Que energia é essa gente Parabéns pra vocês Conseguiram pedir mais Entender o programa Caramba Mas olha só Aliás O seguinte Vamos fazer uma promoção aqui Denise Bender liberou Dia quatorze Sábado Tem San Alvarez No Teatro Rival Quem vai aqui Até eu vou Olha Dia quatorze Sábado Às vinte e trinta Atenção Vamos liberar Denise Bender liberou Tá liberado Os dez primeiros Ouvintes que ligarem Agora Dois quatro Meia um Um zero Três sete Vão faturar Par de ingressos Pra curtir o show do San Sábado No Teatro Rival Oh maravilha Então Ligue agora Dois quatro Meia um Um zero Três sete San Alves Muitíssimo obrigado Pela sua presença Eu que agradeço Agradeço mais uma vez Uma oportunidade Agradeço a Stephanie Por participar também Eu que agradeço É um prazer imenso Estar aqui Muito feliz mesmo Maravilha E agradeço a todos os samurais Claro Um beijo grande Um beijo grande a você Deus ilumine cada vez mais O seu caminho Pela sua história Pela sua maneira De transmitir a música De dentro pra fora De dentro do coração Que essa Isso é que faz Que isso É isso que faz a diferença Sucesso sempre Obrigado Beijo pra todos os ouvintes Beijo a todos vocês E até o próximo Encontro Marcado Valeu gente Tchau 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 A Nativa É um show Em conto Marcado Nativa ZXD Quatro Meia três ZXD Quatro Meia três ZXD Meia três ZXD Quatro Meia três